E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire Battlegrounds E galera, eu vou passar aqui uma estratégia aí pra vocês chegar em platina em menos de duas horas, tá? Essa aqui é uma estratégia que quando eu começo, eu quero rushar até platina rápido, eu uso essa estratégia, tá bem? Isso aqui eu faço até platina, tá? Isso aqui galera, que eu vou passar aqui, é pra iniciante, é pra quem tá começando no Free Fire, tá? Se por acaso você é um cara pró, joga bem e tal, esse vídeo não é pra vocês, é mesmo pra iniciante, pra quem tá começando Eu não tenho, assim, um interesse em ser pró no jogo, na verdade eu jogo esse jogo simplesmente porque eu quero chegar, pegar mestre Eu cheguei até em Diamante 4 na última temporada, mas por acaso não deu pra pegar mestre, eu jogava muito solo Mas agora eu tô batalhando aqui pra mim pegar mestre, até tô começando a jogar mais em squad, em duo, que é mais fácil pra pegar mestre Mas essa aqui é uma dica pra você rushar aí, ranqueada solo, tá bom? Tá? Ranqueada solo você vai até Dima 2, Dima 3, tranquilo, tá bom? Então, eu tô caindo aqui em Brasília galera, tá? Tô caindo aqui no centro, aqui é onde cai mais a galera Eu acho legal cair em Brasília, porque Brasília é o seguinte Brasília é um lugar que tem bastante casa, bastante loot Ele é um lugar meio espalhado, tá? Não é igual você cair, tipo, que nem lá em Bermuda, que você cai lá em Bimasac Ou em Mil, que é aquele negócio fechado, que você sabe que ali você vai ter que viver ou morrer, né? Porque ali você cai e tem uma treta Aqui não, aqui dá pra você pegar um cover, tentar achar a galera aqui, entendeu? Dá pra você, tipo, lootear legal, sair com loot e ainda tretar legal, tá bom? Não é aquele negócio que você cai e já tem que matar Cai, pega uma arma e sai correndo e mata Ou não dá tempo pra você pegar a arma, alguém te mata, enfim, tá? Esse esqueminha mesmo aqui é mesmo pra você rushar até a platina Tá, vou explicar pra vocês por que rushar, por que eu tô falando rushar Rushar é o seguinte, cara, você tá abaixo de platina, pode bater em cima dos players, tá? Pode tentar matar, enfim, você vai perder poucos... Não, você pode até perder muitos pontos, mas não é igual quando você tá de platina pra cima Ou diamante, enfim, que daí lá você já tem que jogar mais safe Mas até jogar platina, galera, rusha, pode rushar, pega a arma, mata a player Olha lá, tem um cara aqui, vamos ver se eu consigo levar esse cara A fama sem coronha, deixa eu só estourar o... Não foi aqui O cara passou, fama sem coronha, é complicado, galera Mas enfim, se eu tivesse já uma coronha 3 aqui, eu tinha levado aquele carinha tranquilo, tá? Então o que que acontece? Voltando a falar, você caiu, rusha, tá? Até platina, você cai, cai, lutia bem, né? Fica legal de lute e já rusha Não fica camperando, enfim Você vai demorar muito tempo pra chegar a platina Se você quer camperar, deixa pra camperar depois de platina 2, 3 Que é a hora que começa a ficar mais difícil Ou em Dima também, que já... Dima, se você jogar meio rushando, já leva um... Se você chegar a levar um tirão no começo aí Você já dá aquele capote maroto e já perde aqueles 50 pontos Então, aqui... Nesse caso aqui, é mesmo pra quem tá abaixo de platina, tá? É uma forma que eu rusho rapidamente, menos de uma hora e uma hora e meia Uma hora não, menos de duas horas Entre uma hora e uma hora e meia, mais ou menos Eu consigo chegar tranquilo em platina jogando dessa forma aqui, tá bom? É bem tranquilo Se você tiver um pouco abaixo ainda de ouro Você consegue ali, às vezes, ganhar até 100 pontos, tá? Na ranqueada Eu já ganhei 130 pontos, mais ou menos, naquela primeira partida de óleo Eu tenho um maluco aqui, tá? Esse cara que eu vi lá no lobby, esse cara é o top aí do passe de elite desse lobby aqui Vamos pegar ele aqui Vamos ver se a gente pega ele Vou pegar... Passei por uma shotgun, tenho que pegar uma shotgun Estou sem arma de rush aqui Vou pegar ela aqui logo Ele vai estar um bocadinho Cara, você vê que ele tirou muito sangue Mas eu, cara... Eu já, desde quando eu saí ali pra pegar shotgun Eu percebi ele parado ali atrás da cerca Aqui era viver, como eu disse, era viver ou morrer, tá? Se eu tivesse morrido aqui, já tinha perdido aí uns 25 pontos Mas, enfim... Como eu tô ouro ainda Então, é muito pouco ponto que perde Então, compensa... Já ver um player parte pra cima Enfim, tá? Não é pra sair na loucura, né? Vai de cover e tal Aqui mesmo eu tava sem arma de rush Eu passei por essa shotgun Eu tinha que pegar elas, tá? Eu falei, eu vou pegar Não quis pegar naquela hora pra ver se tinha alguma coisa dentro Então, acabou que se eu tivesse pego a shotgun Na hora que eu passei ali Tinha sido melhor, né? Talvez a kill seria mais fácil Mas, enfim... Consegui pegar a kill Consegui pegar a shotgun e ganhar a kill E já era Então, vamos partir pra próxima aqui Tá? Só vou me rilar aqui, tranquilo Galera, onde que eu deixei marcado ali? Tem tipo uma estação ali de... Sei lá, estação de metrô, né? Isso, de metrô Naquela parte ali E aquela parte ali tem muito loot, galera, tá? Se você tiver caindo por próxima ali Compensa cair direto ali Eu deixei marcado por quê? Porque se eu conseguir achar um colete 2 ou 3 aqui Eu vou lá Lá tem uma caixa de ferramenta pra mim Upar o meu colete, tá? De qualquer forma eu vou lootar aquela parte ali E depois retornar pra Brasília Eu faço isso aqui por quê? Pra mim ficar legal de loot E depois se a safe fechar aqui, né? Se por acaso o gás fechar aqui em Brasília Eu tô bem legal de loot E dá pra me entretar legal aqui Então depois que você tiver loot legal Tiver aí uma coronha 2, coronha 3 na arma, né? Claro que é melhor coronha 3 Eu gosto muito, falando em armas Eu gosto muito da Famas, tá? Eu prefiro a Famas do que a Scar A Scar talvez... Entre a Scar e a Famas Sei lá, eu fico em dúvida nas duas Qual que é melhor Mas geralmente quando eu acho Famas primeiro Eu sempre levo a Famas, tá? Então, o que que acontece aqui? Carro aqui, calma aqui O carro está ligado Opa, errei Calma aqui, vamos levar esse maluco aqui Esse cara tá mais boot que eu, mano Já era, filho, já era Ó, pegar esse colete 2 dele tudo ferrado Não dá nada Porque eu vou upar ele ali na frente Como eu disse pra vocês Eu tava atrás de um colete 2 ou colete 3, né? Melhor fosse colete 3 Mas enfim, é um 2 tudo fodido Mas tá valendo Só pegar esse cogumelo aqui E galera, pra correr Nesse local onde eu tô correndo aqui Esse aqui é... Eu não recomendo vocês a fazer isso, tá? Só se você estiver gelo Eu tô com gelo Por isso eu tô correndo aqui Agora dá aquela luteadinha marota aqui, ó Coronha 2 Nessa guarita aqui E voltar lá pra estação do trem lá Rapidão É... Galera, como eu disse Eu gosto de fazer Eu sempre faço esse caminho aqui Porque eu já conheço o caminho, tá? Então uma dica pra vocês conseguirem jogar bem aí É decora o caminho Decora as localizações que tem loot, tá? Então essas torres aqui Geralmente essas torres aqui embaixo Elas sempre tem alguma coisa legal Tá? Vou ficar com esse cartucho 2 aqui Porque pode ser que eu pegue uma MP40 na frente E venha precisar dele Então por isso eu faço esse caminho, tá? Se eu estivesse jogando É... Se eu estivesse jogando aqui Se eu estivesse acima de platina Eu não tava jogando dessa forma, galera Eu já tava jogando mais safe Caia no lugar Luteava, olhava bem Mas como eu tô platina Eu não tô... Eu tô ouro e não cheguei em platina Eu tô rushando pra platina Eu faço isso Se por acaso algum player atirar em mim aqui Eu tenho gelo Enfim, os players aqui Eles são bem mais tranquilos, né? Que os players de diamante pra cima Então dá pra jogar nessa forma aqui, tá? É... Uma coisa... Quando você tá correndo também aqui Como eu disse aqui Eu não tô correndo e pulando Mas correr nesse lugar Tem que andar correndo e pulando assim Pra evitar de tomar um HS Alguma coisa assim, tá? Como eu disse novamente Eu tô em ouro ainda Aqui ainda as partidas são totalmente fáceis, tá? Então, às vezes você encontra até boot Enfim É... É mais tranquilo pra jogar Então Eu jogo assim Mas assim que eu passo de platina Platina 2 pra cima Eu já mudo a forma de jogar Eu jogo mais safe Tô dizendo solo, tá? Ó Aqui é a carta de ferramenta Mas já tomou Calma aí Tá longe que a shot Já não vai pegar Então Vai de famas mesmo Lembrando que agora Já tô com uma Coronha 2 Já melhora muito mais Agora coronha 3 Melhora muito mais A famas aí Tá? Então agora A minha fama tá praticamente full Então daqui pra lá É... É bem mais fácil Pra bugar mira Enfim Pra você matar o player com coronha É essencial, tá? Como eu tô falando Repetindo Essa dica é pra iniciante E como tem muita gente Começando a jogar Free Fire É preciso passar essas Coisinhas básicas aqui, né? Que foi umas coisinhas que eu aprendi básicas Que todo mundo que joga Assiste vídeo já sabe Mas quem tá começando Às vezes não sabe Então é interessante saber disso Porque às vezes você tá lá com uma Uma fama Sei lá Qualquer outra arma que você goste aí Sem coronha Sem nada Você dá tiro Dá tiro Não mata o cara Por quê? Porque falta acessórios na arma, tá? É... Essencial é coronha 3 E mira 2x No mínimo, tá? Eu prefiro tem vezes Até a 2x Que é a 4x Eu acho que a 2x é mais fácil Sei lá Parece que o buga mira Mais tranquilo na 4x Do que... Ou na 4x não Na 2x que é na 4x Mas isso aí é questão de gosto, tá? Ó Aqui Já apareceu uns doidos no minimapa Já vamos partir Pra cima ali Não compensa Ficar nessa guarita aqui Essa guarita aqui Eu acho ela muito ruim, tá? Você tem que tomar muito cuidado Com a parte de cima ali O pessoal que vem de cima Fica mais fácil Pra eles te pegarem aqui Então vamos fazer o quê? Vamos partir pra lá Tá? Aqui tem umas casinhas Pra gente lutear Umas barraquinhas também Que sempre tem uns lute legal Depois a gente vai voltar pra Brasília E torcer pra safe Fechar ali Que ali eu acho Sempre quando a safe fecha em Brasília Eu acho da hora, tá? E galera Se você já tá em platina E quer jogar mais safe Eu vou deixar um vídeo na descrição Foi um dos primeiros vídeos Que eu fiz de Free Fire Esse vídeo já tá com Se eu não me engano 105 mil visualizações Mais ou mais Enfim E ele é uma estratégia bem mais safe Pra quem tá começando Pra quem tá em platina Tá difícil pra sair de platina Dá uma assistida nesse vídeo Que tem uma estratégia lá Pra quem tá lá Pra quando você quer em bermuda É uma estratégia legal, tá? Você pode aplicar agora mesmo Que o vídeo tem uns seis meses Ou sete Não me engano O mapa Teve algumas atualizações Mas ainda dá pra você Aproveitar muito do vídeo Tá? Foi um dos esquemas Que eu comecei aí Até Eu já cheguei Como eu disse pra você Eu já cheguei até Dima 4 Solo Tá bom? Solo, tá? E Eu acho que Falar pra você Que eu conseguiria Passar de Dima 4 Chegar até Mestre Solo Eu não vou conseguir Eu acredito que eu não consigo É muito difícil, tá? Então É Por isso que eu Dessa vez eu tô jogando Um squad Pra mim ver se eu consigo Pegar Mestre Mas enfim Se você Joga solo Você tem que ter em mente Que Solo É muito mais difícil A última safe Pelo menos depois Que você estiver em elo alto A última safe Tem muita gente Você tem que estar Muito bem ali Você tem que estar Muito bem posicionado Porque senão Você não consegue Um boiar Na Solo, tá? Eu mesmo assim Às vezes eu chego lá Em diamante Mas Diamante que nem a última vez Que eu cheguei em diamante Nessa última Acho que não sei Foi o diamante 3 E na anterior Foi 4 Nessa última temporada Foi diamante 3 Aí quando Eu cheguei lá Em diamante 3 Eu acho que eu tinha lá Umas 16 boiar Tá? Eram umas 16 vitórias No máximo ali solo Então no solo Você vai conseguir Menos vitórias O problema é que Daí você joga Um pouco mais safe Mais camperando ali E fica entre os top 5 Ali e ganha ponto Tá? Não é que Na solo Se você quiser kill É difícil É bem mais difícil Você não tem ninguém Para te reviver Enfim Para quem quer chegar Um dia em mestre solo Tem que saber Que vai ter que Aproveitar muito Os posicionamentos Saber jogar muito safe Que não dá Não dá Não adianta falar Que você vai cair Eu acredito Que nem os pró Fazem isso Eles vão cair Ali Por exemplo Lá em bermuda Cair lá em Mil Ruxando Enfim Se ele Chega uma hora Lá Que você está lá Em diamante solo Não tem ninguém Não tem ninguém Para reviver Você vai ruxar Você morre É 60 65 pontos Em diamante 4 Em diamante 3 Eu perdi 65 pontos Aí fui rebaixado Para diamante 2 Demorei mais um tempo Para chegar em diamante 3 Cara Totalmente difícil Solo Não vou falar Que você não consiga Pegar mestre solo Mas é difícil Tem muitos caras Que pegam Mas a maioria dos prós Que eu conheço Inclusive amigos meus Eles jogam Até Até diamante 2 Ou diamante 3 Solo Depois eles começam A jogar squad ou duo Porque eles falam Que é muito difícil Para conseguir E eu pela minha experiência Que eu já joguei Que eu cheguei Nesses níveis Nesses elos Nesse solo Eu vejo que Eu acho que talvez Eu nem consiga galera Chegar em mestre Eu falo isso Que talvez eu possa treinar Treinar, treinar Mas é totalmente difícil Você está ali De boa Segurando ali Dando aquela camperada Monstra ali Para não Não perder os pontos E passa lá Sei lá 2, 3 safes Você vai ver 30 ou 40 Vivos ainda Então enfim Se você morrer Naquela triste Você sabe Que você vai perder Mais de 30 pontos ainda Depois lá Sei lá De 7 ou 8 minutos Segurando Tentando segurar os pontos Então Só para resumir Solo é difícil Mas Não Assim Nada impede você De ir até Dima 2 Dima 3 Rapidamente No solo Depois disso Eu acredito que Para qualquer um Que joga Vai ter que ter alguém Para jogar em duo Ou squad Para conseguir segurar Os pontos E ganhar mais pontos Enfim E ruxar mais E matar mais Tem um maluco ali É o cara Que estava atirando Naquele que eu matei Ele atrás Agora Então Só ver onde Ele está Aqui Se ele não Correu Bom Esperar Um pouco Lovou a cabeça Vamos ruxar Vou soltar Aqui Opa Calma Calma Eu não vou pegar De shot Então Descubar um pouquinho Aí Opa Ele não Né O cara Quis morrer Mas enfim Galera Você tem que aproveitar E saber isso Por exemplo A distância que eu estava ali Se eu fosse tirar de shot Neles Eu não ia conseguir Pegar Então Por isso Eu tive que trocar De arma Coisa básica Mas galera Segue essas dicas Que eu estou passando Aqui para vocês Que eu tenho certeza Que se vocês não saem Fica Enroscado em ouro Ou está enroscado Até em prata Vocês vão chegar No platina Tranquilo Sossegado Sem problema Nenhum Também Esse jogo Também não é necessário Kill Eu estou falando Para vocês O chapa Ganha mais pontos Para ser mais rápido Mas se você Jogar mais safe E segurar Até o top 15 No começo Agora Vocês vão ganhar Muitos pontos Ainda Então Nem se torna Necessário Você partir Para a trocação Se você estiver Bem posicionado Aí você Ataca Mas por exemplo O cara apareceu Aqui fora Vou ruxar nele Igual louco E tal Você vai morrer Entendeu Talvez você ganhe sim Se você estiver mais equipado Com o cara Então assim Você vai camperar Então Fique legal de loot Fique legal de loot E tenha em mente Que você vai ter que ser Bom no combate A curta distância Porque combate A curta distância Ele também Leva um pouco De sorte Tá bom É Aqui está um maluco Aqui Já era Aí galera 6 kills Só está 3 vivos Vou botar Aquela riladinha Monstra aqui Os caras Estão trocando ali Eu sei que ele está Aqui embaixo Mas primeiro Eu vou ficar full Aqui E agora Mais um cara Morto Galera É só Matar esse cara Agora aqui Se a gente conseguir levar Que a gente já ganha A partida Lembrando que Mesmo que eu perder Aqui eu vou ganhar Muitos pontos Eu tenho certeza Que mais de 45 pontos Eu ganho aqui Tá Já estou em segundo Vamos ver aqui Vamos só achar Esse maluco aqui É o último cara A gente vai vencer Uma partida Com 7 kills É um skills legal 7 kills Tá tranquilo Mas que legal mesmo Pra dar uma boiá Aqui Vamos ver aqui Vou fazer Vou meter uma menina Aqui Vou esperar Ver se ele vai querer Ruxar Ele vai ver eu indo pra lá Vai meter uma bomba ali Ele vai ver eu indo pra cá Ele vai querer passar Por trás da casa E se ele passar ali Ele vai levar aquela bomba E se ele não morrer Eu só dou aquela assistência Ele não vai vir não Deixa eu dar um tempinho aqui Ele não vai vir Vamos ruxar então Ruxar não né Vamos só esperar ele chegar aqui Ele vai ter que vir Que eu estou safe E aqui Ele está vindo Está vindo Toma Aqui a minha shot Olha que pega Ele corre e leva Aí galera Boiá Tranquilo Foi uma partida tranquila Foi aquela partida na loucura E vamos ver quantos pontos Aí 53 pontos galera Então se você fizer Esse esquema aqui Eu tenho certeza Que você vai chegar Em platina Em menos de 2 horas Tranquilo Usando esse esqueminha Galera Espero que vocês gostem Vou ficando por aqui Não se esqueça de compartilhar o vídeo Deixar o like E se não for inscrito no canal Se inscreva Grande abraço Fiquem com Deus E até mais